Olá pessoal, queria convidar todos vocês para estarem no encontro online técnico de milho da Fundação MT. Estaremos juntos dia 24 de novembro para falar desse complexo mercado que estamos vivendo, tanto no agronegócio quanto na questão do milho e todos os seus usos e possibilidades e a necessidade que nós temos de um choque de oferta para poder abastecer etanol de milho, China e as oportunidades todas que estão aí. Eu sou Marcos Suava Neves, professor na área de agronegócios da USP, da FGV, comentarista CNN de agronegócios. Vamos estar juntos lá discutir todas as possibilidades. Valeu pessoal, um abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri